Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, os casos de dengue cresceram 95% em todo o país. Em Mossoró, o momento é de alerta. O índice de infestação aqui varia entre 1 e 4%. Há mais ou menos 4 anos, Dona Vera adoeceu e foi diagnosticada com chikugunha. De lá pra cá, ela redobra em relação aos cuidados que tem em casa no combate ao Aedes aegypti. Sempre mantenho aqui limpo, sempre varro, lixo, sempre já tenho uma tampa ali que eu tampo e assim vou levar na frente. De acordo com o Ministério da Saúde, os casos de dengue cresceram 95% em todo o Brasil. Mossoró não acompanha essa realidade, já que o índice de infestação varia entre 1 e 4%. Segundo o Infodengue da Fundação Getúlio Vargas, Mossoró encontra-se na situação amarela, que quer dizer o seguinte, estamos com condições propícias ao mosquito, mas sem a transmissão significativa da doença. Mas, com uma ressalva, a população precisa continuar mantendo todos os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti. O período de chuvas facilita a reprodução do mosquito. Os cuidados básicos que hoje tem em dia, todo dia, a gente tem que ser vigilante, o nosso recipiente no reservatório, é o que? Manter sempre coberto aquele recipiente, aquele depósito, como tonel, caixa d'água, né? Onde tiver pneu, sempre botado debaixo de uma coberta, copo descartável, qualquer recipiente possa aglomerar de água, né? Excesso de água ali, porque nesse período de chuva a gente está em uma fase agora que tem dia sim, dia não chuva, faz com que o mosquito se alache cada vez mais. Então, é sempre importante que esse recipiente, as pessoas tenham a atenção redobrada e botem no canto certo, que é o lixo. Os últimos números apontam que no município de Mossoró foram registradas 945 notificações em relação à dengue. Dessas, 26 foram confirmadas. Para os casos de Chico Cunha, 88 notificações e 17 confirmações. Já quanto o Zika vírus, não houve nenhuma notificação. O coordenador dos agentes de endemias, Sandro Elias, chama a atenção para a importância do registro de notificação no posto de saúde. Aquela pessoa que tiver qualquer sintoma que possa ser de dengue, moleza no corpo, dores nos olhos, né? Aquelas pintadinhas, né? Febre, dor de cabeça, vá a um pronto atendimento mais próximo para ser medicado e ao mesmo tempo ser acompanhado. Porque com esses sintomas faz com que ali a gente tenha um diagnóstico, né? O próprio setor da unidade de saúde e ali é feita uma notificação, é feito um documento que ali pode ser registrado e notificado e ser informado para o sistema que através disso a gente faz as ações em cima disso.